E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim mais um vídeo aqui para o canal, domingo 13 de outubro. Acabei de acordar, vou gravar meu dia para vocês, eu espero que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito, se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Já troquei de roupa, vou fazer uma caminhadinha até lá no papai e o que mais eu for fazendo aí, eu vou compartilhando com vocês, bora lá. Bom dia. Bom dia, meu povo querido. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, tudo na paz de Deus. Cafézinho? Café, vamos lá que já está esquentando. É de hoje? De ontem. Mas tem que esquentar aí, tem de ontem. Então vamos. E aí 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 Música Passei lá no papai na hora da caminhada, tomamos um cafezinho, cheguei em casa, tomei um banho, comi meu mamão de lei, né? E agora vamos fazer o que tem que ser feito aqui. Música Música A pior tarefa de uma dona de casa, para mim, é lavar o banheiro, mas é tão gostoso depois, né? Nossa, olha lá, tô olhando bem, vê se ficou limpinho? Lá em cima só aparece a orelhinha, maior do sono lá, Chico. O Kiko já veio pra cá, ontem choveu, uma chuvinha tão boa, gente. Agora amanheceu sim, um pouquinho de sol, muitas nuvens, deve ficar uma chuvinha mais tarde, tá tão bom, né Kiko? Vidinha tá aqui, meu amor. Tá aqui, tá de olho lá na janela, tá fazendo barulho de maritaca. Agora a mesa vai pra lá. Música 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 Tudo organizado por aqui. Vou fazer um omelete, fome, meu almoço vai ser esse. Música 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 Um omelete delicioso, coloquei presunto, moçarela e tomate. Gente, que delícia, bora almoçar, uma coquinha geladinha, perfeito. Música 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 E pronto, já lavei, sequei, guardei o que eu sujei. Barriguinha cheia, cozinha ok, tudo limpinho, bom demais, né gente? Agora é só descansar. Vidinha tá ali, casa ok. Cadê os outros? Aqui também tá ok. Ah, até agora lá. É Chico? Nem aí pra gente. O Kiko tá aqui. Banheirinho limpo. Ô, pinguíssimo, Deus. De cá também tá limpinho. E é isso, quarto armado, perfeito. E agora, minha gente, é descansar pra começar bem a semana. Obrigada por me acompanhar, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês, Deus abençoe todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!